Olá, boa noite. O significado do renascimento. O panorama de hoje reflete sobre a importância da Páscoa e sua relevância para a Igreja Católica. E como a festa religiosa movimenta o comércio e o turismo no Estado. Veja também, chefes de governo e do parlamento gaúcho discutem projetos para o Estado. Símbolos infantis passam a integrar ambientes do Hospital da Criança Conceição. E a expectativa para os jogos que definem os finalistas do gauchão. A Páscoa está chegando e a principal data católica que comemora a ressurreição de Jesus tem no ovo o principal símbolo de renascimento. E nessa época do ano, o mercado de ovos, de chocolate, movimenta o comércio. Este supermercado abriu há apenas três meses. E a previsão já é de bons resultados nas vendas com a chegada da Páscoa. Olha, queremos que em torno de 8 a 10% no incremento de venda referente ao mês passado. Segundo a FEComércio, a expectativa de crescimento no Estado é de 5 a 6% na comparação com o ano passado. Isso inclui produtos tradicionais como o pescado, o óleo e o vinho. Mas também, é claro, o chocolate. Hoje a gente tem um número de desempregados menor do que se tinha no ano passado. A inflação está mais contida, a taxa de juros está mais baixa também. Então, todo esse cenário contribui para que as vendas de Páscoa aumentem. Outro motivo que pode estimular as vendas é a queda no valor do chocolate na comparação com outros produtos. Em 12 meses, o IBGE registrou uma redução de 9% no grupo Barras e Bombons, enquanto a inflação medida pelo IPCA teve aumento de quase 3%. Mas isso não significa que o chocolate esteja barato. Este ovo grande de 753 gramas, por exemplo, custa R$ 74,90. Já este bem menor de 150 gramas, que vem com um brinquedo, sai por R$ 37,90. Quando você vai observar, por exemplo, no supermercado, o preço de uma barra de chocolate, da mesma gramatura de um ovo, é muito diferente. E a diferença básica é o quê? Quando você compra uma barra de chocolate, você basicamente está comprando chocolate. Quando você compra um ovo, você está comprando um presente. Para muitos consumidores, dar ovos de presente está cada vez mais difícil. Este ano o preço aumentou muito, então a gente está pensando em deixar para lá e comprar, quem sabe, uma caixa de bombom ou uma barra de chocolate que está valendo muito mais e o preço está muito mais em conta. E se o momento é propício para a venda de chocolate, quem comemora também são os comerciantes de peixes. É que a tradição católica recomenda o jejum de carne vermelha na Sexta-feira Santa. A expectativa é de crescimento de até 20% nas vendas de pescado na comparação com o ano passado. A reportagem da TV Univates nos traz mais detalhes sobre as variedades e preços disponíveis para a Semana Santa. O consumo do pescado aumenta com a chegada da Sexta-feira Santa. Nesse supermercado enlageado, a expectativa é que a venda de peixes cresça cerca de 15% se comparado ao mesmo período do ano passado. Tem opções de mais cortes, mais tradicionais de filés, que são os mais procurados, como merluza e tilápia. E migrando também para os filés de salmão, que são cada vez mais presentes na mesa do consumidor. Os preços vão variar um pouco, os mais acessíveis, em torno de R$ 14,00. E até os filés de salmão, que custam em torno de R$ 60,00, os mais premium. Opções para todos os gostos. Mas quem prefere os congelados, a dica é não deixar para a última hora. A movimentação é progressiva durante a semana, ela vem crescendo. A gente já teve uma boa venda ontem, mas boa parte do movimento fica para a Quinta-feira Santa. 40% da venda da Semana Santa se faz na quinta-feira. Outro local de venda desse produto é a Feira do Peixe Vivo, que fica junto à Feira do Produtor. Sérgio não perdeu tempo e garantiu o almoço da família. Deixar para a última hora, como o pessoal tem costume, é melhor pegar antes, no caso. A gente até pode pegar coisa melhor. O outro já vem pronto, mas eu prefiro o Peixe Vivo. Mas é fresco, no caso. Vários tipos, tamanhos e preços. Aqui nós estamos comercializando a carpa cabeça grande, a prateada, a húngara, a capim. E temos alguma coisa de traíra e catfish. Os valores são 10 para as carpas prateadas, cabeça grande e húngara. E 11 para a capim, traíra e catfish. A Feira do Peixe Vivo continua amanhã das 9h às 6h da tarde. Na sexta-feira, o horário é das 9h ao meio-dia. Tem uma cidade aqui no estado que vive a Páscoa de uma maneira bem alegre e criativa. Os espaços públicos ganham uma cara nova com a ajuda do poder público e da comunidade. Tudo para receber bem os turistas e criar ambientes de lazer para as famílias. Coelhos ao longo das ruas, nas praças, em bicicletas, outros em balanços, rodas gigantes. Como todos os anos, a cidade de Jardim está preparada para receber visitantes. Aqui na Praça dos Pássaros não é diferente. O espaço está todo decorado, inclusive muitos objetos e coelhos em movimento. Ao meu lado, aqui, tem uma fábrica de chocolates onde cada um faz a sua função. Além da fábrica em funcionamento, uma banda de coelhos anima o público. Bonecos se movimentam e tocam instrumentos. Nos finais de semana está sendo bem movimentado, está bem decorada a cidade. Parabéns à organização de colinas. Está tudo em perfeitas condições, tudo bem bonito. Ainda faz parte da programação o concurso de melhor ornamentação de Páscoa, em que podem participar moradores e comerciantes locais. E para além do chocolate, dos presentes e da gastronomia, você já se questionou sobre o significado mais profundo da Páscoa. Qual a importância do conceito de renascimento para a fé? As autoridades religiosas explicam, mas as respostas estão também na interpretação de cada um. Quando se eleva os olhos ao céu, mais do que respostas, busca-se uma conexão. Uma forma de não perder a fé na vida. No centro da capital, muita gente na missa, quatro dias antes da Páscoa. A celebração faz lembrar que essa conexão tem essência mais simples. O amor, a união entre as pessoas, que está deixando de lado, porque as pessoas estão se preocupando só com comércio, com chocolate, com coisas caras. E está deixando de lado a união, o amor, que eu acho que é o principal. A origem do termo Páscoa é o hebraico, Pesá, que significa passagem. Para o judaísmo, marca a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Para o cristianismo, a ressurreição de Cristo. Ao longo da história, a data incorporou outros elementos, como os ovos de chocolate. Mas é mais do que pura celebração. Libertação e vida. Eu creio que a Páscoa recorda para nós a necessidade, a dignidade melhor da vida como tal e esta vida marcada pela liberdade que Deus nos concede. Em várias passagens, em várias liturgias, está escrito, e contarás ao teu filho. Então, o Pesá é uma cerimônia, um jantar, onde se reúne a família e os mais velhos contam para os mais novos esta passagem, contando da importância da liberdade, de poder ser livre, poder ter escolhas. É disso que se trata, na verdade, o jantar de Pesá, a cerimônia de Pesá. Para além das doutrinas, a Páscoa reafirma essa ideia de liberdade, pois, independente de religião, a vida é Pesá, passagem. E o substancial é lembrado. A gente se reúne, faz uma ceia e, de noite, a gente vai na rua levar alimento, dependendo de onde, para levar para os moradores de rua, indo nas esquinas do centro. Tem que se botar no lugar das pessoas e ajudar as pessoas como tu queria ser ajudado. A Pesá, Páscoa judaica, é comemorada este ano de 30 de março a 7 de abril. E, ainda hoje, a expectativa para os jogos que definem a final do Gauchão 2018. E, depois do intervalo, os chefes do Executivo e do Legislativo gaúcho discutem projetos de interesse do Estado. O governador José Ivo Sartori fez uma visita ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marlon Santos, do PDT. Na pauta, a relação entre os poderes e projetos de interesse do governo. Depois de faltar na cerimônia de posse do novo presidente da Assembleia, quando foi criticado por não dialogar com o Legislativo, o governador Gaúcho fez hoje uma visita cortesia ao deputado Marlon Santos, empoçado em fevereiro. Não estive na posse que ele teve como presidente da Assembleia. Nada de solicitação, nada de pedido, porque esse é um poder e o exercício do Legislativo e da Presidência é no sentido de fortalecer os laços que interessam para todo o Rio Grande do Sul. E a convivência deve fazer isso respeitando a autonomia de cada poder. Nem tão cortesia. É uma idealização de... Nós fazemos com que seja um ano muito profícuo, um ano de paz mesmo. A gente debateu algumas pautas que ao longo do ano terão que ser discutidas dentro da Assembleia. Muita coisa relacionada ao plano de recuperação fiscal vai ter que ser discutida na Assembleia, principalmente isso. Alguma coisa na área previdenciária, alguma modificação que porventura venha a ocorrer na área federal e que requer alguma mudança estadual. Provavelmente alguma coisa na área de segurança também. Entre os projetos de interesse do governo relacionados ao regime de recuperação fiscal está o que prevê a realização de um plebiscito junto com as eleições de outubro para autorizar o Estado a privatizar estatais como CE, Sulgás e Companhia Regional de Mineração. A garantia de ativos é uma exigência do governo federal para assinar o acordo que renegocia a dívida gaúcha. O Hospital da Criança Conceição é o único geral pediátrico do Estado atendendo centenas de crianças nos mais diversos setores, inclusive no oncológico. E a fim de auxiliar nos tratamentos é necessário melhorar o estado psicológico dos pequenos pacientes. Para isso, a instituição inovou e prepara o uso de símbolos infantis no ambiente. A nova sinalização do Hospital da Criança Conceição além de trazer aspectos lúdicos para o ambiente funciona como uma espécie de caça ao tesouro para os pequenos pacientes. Seguindo os desenhos adesivados nos corredores é possível chegar aos vários setores. Por exemplo, o raio-x é representado pela árvore. A central de leitos é o cogumelo. Serviço social, as margaridas e os elevadores são identificados com a joaninha, a nova mascote do hospital. Eles param nos espaços para poder interagir porque os desenhos que nós escolhemos eles fazem parte do universo infantil. E uma questão importante é que assim, quando eles entram pela nossa porta de entrada do Hospital Criança Conceição, a ideia é que eles possam caçar o tesouro. O nosso tesouro qual é? Os serviços que nós oferecemos. A sinalização colorida e lúdica agrada crianças e também os familiares dos pacientes. O momento que entra naquele ambiente já mais agradável, um ambiente já mais infantil, isso já começa a reconfortar. Inclusive a própria criança já é distraída um pouquinho nessa hora, né? Tudo vem ajudar mesmo nessa hora. No evento de inauguração da nova sinalização e ambiência do Hospital da Criança, foi apresentada a mascote, Dona Joaninha, que teve o nome escolhido por um paciente. A figura do inseto foi escolhida por estar relacionada a boa sorte e bons presságios. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre recuou pelo segundo mês consecutivo. Conforme levantamento do Diese e do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, o indicador ficou em 11,7% em fevereiro. De acordo com a pesquisa, o setor que mais contribuiu para o bom desempenho da indústria, que abriu 10 mil postos de trabalho. A Polícia Civil cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e em Guaíba. A Operação Educátio investiga a comercialização de certificados falsos de cursos de pós-graduação em variadas áreas, principalmente diplomas de medicina. Não foram divulgados detalhes da investigação porque ela tramita em segredo de justiça. Confira também outras notícias do dia. Um grupo de empresários gaúchos doou 46 veículos para as forças de segurança do Estado. Além dos automóveis, também foram doados fuzis, rastreadores e rádios digitais para o reaparelhamento da Brigada Militar e da Polícia Civil. O valor dos equipamentos chega a 9 milhões de reais. Ao todo, 14 milhões de reais foram arrecadados por 55 famílias. Outros 5 milhões em equipamentos ainda serão repassados para a segurança pública. Combate à tuberculose. A Secretaria da Saúde de Porto Alegre fez uma ação em um shopping da capital para alertar sobre o alto índice de abandono do tratamento da doença, que dura de seis meses a dois anos. Um paciente infectado com a bactéria causadora que desiste de tomar o medicamento pode ser responsável pela contaminação de outras 15 pessoas. Porto Alegre está entre as cinco capitais com maior incidência da tuberculose. Os sintomas incluem tosse prolongada, febre, cansaço e emagrecimento. Cerca de 150 mil veículos devem deixar a região metropolitana em direção ao interior e litoral norte pela Fruei neste feriadão de Páscoa. Somente amanhã, 90 mil automóveis devem utilizar a rodovia. Conforme a Concepa, o melhor horário para pegar a estrada é antes das três da tarde. Já a rodoviária da capital vai colocar 180 ônibus extras para atender a demanda dos passageiros, principalmente para o interior. O maior fluxo é esperado para esta quinta-feira. A previsão é de que 38 mil pessoas deixem Porto Alegre pelo terminal. E atenção, hein? Amanhã é o último dia para pagar o IPVA 2018 com desconto. Quem tem o benefício de bom motorista e de bom cidadão recebe desconto máximo de 20,8%. Depois, a taxa sem desconto pode ser quitada até 23 de abril. Devem pagar o imposto todos os proprietários de veículos fabricados até 1999. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E ainda, os jogos que definem os finalistas do Galchão 2018 e daqui a pouco. Nessa quinta-feira, o tempo no Rio Grande do Sul continua sob efeito de dois sistemas. Teremos a repetição das condições de umidade de hoje na maioria das regiões e um clima mais seco numa área restrita do Sul. Mas vamos conferir aqui no mapa, porque a instabilidade com chuva a qualquer momento e também reaberturas, aberturas rápidas de sol nas regiões oeste, norte e centro. Um clima mais seco com sol entre nuvens predomina em parte do leste e também no sul. Vamos ver como é que ficam, então, as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Em Caxias, chuva a qualquer momento. E as temperaturas variam dos 20 aos 27 graus. Em Rio Grande, a mínima será de 20 e a máxima chega aos 24 graus. O Fala Município de hoje apresenta uma entrevista com o prefeito de Liberato Salzano, Gilson de Carli. Localizada na região noroeste do estado, a cidade tem mais de 5 mil habitantes e a economia está focada na agropecuária, com destaque para a produção de cítricos. Liberato Salzano, que tem quase 6 mil habitantes na zona norte do estado, enfrenta problemas de infraestrutura. E é sobre esta questão que nós vamos falar agora com o prefeito Gilson de Carli. Muito boa noite, prefeito. Boa noite, é um prazer enorme estar junto com vocês aqui. O nosso município é um município totalmente agrícola, de pequenas propriedades. Temos com 77% da nossa população na agricultura familiar e estamos hoje, como sendo o município com o maior produtor de laranja do estado do Rio Grande do Sul, onde temos uma cadeia completa sobre essa atividade da cítricultura. E estamos agora, por sinal, exportando esse produto 90% para a Europa, para a Ásia, justamente por um trabalho iniciado há muitos anos atrás, mas com muitas dificuldades na infraestrutura. Por exemplo? Olha, o deslocamento para a nossa região. Nós hoje estamos construindo uma ponte no valor de 6 milhões de reais em parceria com o Ministério da Integração Nacional, no qual vai nos unir mais de 45 municípios da nossa região, que vai dar um pouco melhor de oportunidades aos pequenos agricultores para se integrar na produção de suínos com os municípios vizinhos e também a avicultura nos nossos municípios vizinhos, onde já estão implantados. E nós, por falta dessa infraestrutura, estamos ainda com dificuldade. Mas sabemos que o potencial nosso é a agricultura familiar e precisamos diversificar cada vez mais para continuar segurando o cidadão, as pessoas familiares, enfim, que de lá muitas vezes aconteceu o êxodo rural, hoje estão permanecendo lá. Nós precisamos desse investimento para suportar a necessidade dos jovens permanecerem na agricultura familiar. De que maneira o senhor está tentando buscar recursos para sanar esses problemas? A chance nossa é com o governo federal, onde já estamos agora em tratativa e finalização da conclusão de uma ponte, que vai ligar a nossa região, como eu falei, mas também os acessos asfálticos, né? Porque hoje, não só a questão de água, luz, o básico que se necessita no interior, mas as ligações asfalto, que são muito importantes hoje. Como é a internet também lá no interior, onde estamos buscando parceria para que isso se viabilize, principalmente na questão da produção, da tecnologia, de investimentos, de alta competitividade, principalmente na produção de alimentos para os grandes centros. Perfeito. Perfeito, muito obrigado pela sua participação. Chegou a hora da gente falar de esporte aqui no Panorama. Já está aqui conosco a Cristiane Matos. Muito boa noite. Hoje, enfim, se definem os finalistas do Gauchão, né? Um deles vem lá da Arena do Grêmio, e o outro de Pelotas. É isso, né? Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Exatamente, esta noite a gente vai conhecer, então, os dois times que no próximo domingo já começam a decidir quem leva a edição 2018 do Gauchão. E um desses jogos já tem bola rolando. Lá no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas e São José se enfrentam. O confronto teve início às 7 horas da noite. E nesse momento, a gente já está com 25 minutos do primeiro tempo e olha a surpresa no placar. 1 a 0 para o São José. Com esse resultado, o Zequinha está indo para a sua primeira final de estadual na história. E com isso, também, os jogos da final serão apenas em Porto Alegre, havendo possibilidade, caso o Grêmio ganhe hoje, do último jogo ser lá na Arena do Grêmio. Mas se o Brasil conseguir, então, virar a partida e passar para a final, o último jogo do estadual, aí sim, será obrigatoriamente em Pelotas. No jogo do Grêmio, caso ao viver de passe, não tem como o último jogo do campeonato ser em Santa Cruz do Sul. Aí vai ser ou em Pelotas ou em Porto Alegre. Pois é. Já que a gente falou do outro jogo, né, Cris? Vamos falar agora, então, de Grêmio e Avenida, pode ser? Claro, até porque é um pouquinho mais tarde, mas Grêmio e Avenida se enfrentam hoje, logo mais, às 15 para as 10, lá na Arena do Grêmio. Os comandados do Renato têm uma grande vantagem aí, por terem vencido o confronto em Santa Cruz do Sul por 3 a 0. Então, podem até mesmo perder por dois gols de vantagem em seus domínios, que eles passam adiante. No time titular, há dois desfalques com possibilidade para mais dois. A dupla de zaga será reserva com o Bressan e Paulo Miranda, já que Jeromel está na seleção brasileira e Kahneman tomou o terceiro amarelo no último jogo. No meio campo, o Ramiro será preservado. Aí podemos ter um trio de volantes com Jailson, Maicon e Arthur. Pela lateral direita, Léo Moura também sentiu desgaste e pode ceder a sua vaga para Mattson. Mas a escalação mesmo, a gente só vai saber um pouco antes do jogo, já que o Renato fechou o treinamento de ontem e a lista de relacionados nem foi divulgada. Agora vamos falar um pouquinho da divisão de acesso, porque seis jogos movimentam hoje a sétima rodada do torneio. Um deles envolve Lajadense e Inter de Santa Maria, que começa logo mais às 8h30. E vai ter jogador estreando no time Alve Azul. Veja aí na reportagem da TV Univates. Darlan e Maurício Ribeiro foram os atletas anunciados nessa semana pelo Lajadense. O valente Darlan estava emprestado ao Grêmio Anápolis e agora retorna à equipe de Lajado para ajudar na classificação. Estava fora, mas estava sempre acompanhando aí os meninos. Agora voltar aí e fazer de tudo, dar meu melhor, para ajudar eles de alguma maneira a sair com bons resultados. Já o lateral esquerdo, Maurício Ribeiro, é o contratado. O atleta tem no currículo equipes como Juventude Internacional e Esporte Clube Democrata. Vim para somar, eu assisti dois jogos da equipe, equipe muito boa, técnica, equipe rápida. Está faltando gol, né? Espero vir para ajudar também, eu que jogo mais pela frente também. Então, o que foi me passado, eu gostei muito e escolhi vir para o Lajadense para ajudar a equipe. Nesse momento, o Lajadense é quinto colocado com seis pontos. Para essa partida, os dois novos jogadores já estão disponíveis para o técnico Daniel Franco. O Darlan veio de uma competição de Série A, que é o Goiano. O Maurício, da mesma forma, lá no Mineiro. Os dois jogaram. A gente espera que eles possam se adaptar e se ambientar o mais rápido possível com o ritmo da equipe, com a intensidade que a gente tem jogado, com a dinâmica que a gente tem proposto nos jogos, para que eles também possam vir nos ajudar. Se o Lajadense vencer, hoje volta para o quarto lugar. Para isso, o apoio do torcedor é fundamental. E por hoje eram essas informações do esporte, Lílima. Boa noite. Boa noite e boa Páscoa, né? Obrigada. Para você também. O panorama dessa quarta-feira fica por aqui. Na sequência, o Debate TVE, que hoje discute os desdobramentos do julgamento do ex-presidente Lula. A gente volta na segunda-feira. Boa noite e boa Páscoa a todos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.